Olá, meu nome é Laíse Ergensen. E eu sou o Mariel Laorgue. Olá, meu nome é Bárbara Niedermay. Olá, meu nome é Lucas Viena. Eu sou Camila Mendes. E eu sou o Alberto. E eu sou o Renato Marqueto. E eu sou a Maria Eduarda România. Olá, meu nome é Ana Vitória. E eu sou o Marco Borchett. Olá, eu sou a Fernanda Simoneto. E eu sou o Lucas Vidal. Olá, o meu nome é Maria Fernanda Freire. Eu sou Cecília Martini. Oi, meu nome é Pedro Luca. Opa, eu sou o Lucas. Oi, meu nome é Carolina Mendes. Meu nome é Rafaela Prestes. Olá, meu nome é Camille Borges. E meu nome é Ana Paula Távora. Olá, meu nome é Matheus Jardim. E eu sou Maria Eduarda Welter. E essa é a primeira edição do podcast do Caderno 2. Sejam bem-vindos ao episódio especial Sim, do Caderno 2. Vamos contar histórias, amigo! Eu pude participar do primeiro episódio do Caderno 2 Podcast. Foi quando a gente fez essa mudança no formato do programa, que antes era muito focado na TV, que a gente fazia o programa semanal. E com a pandemia a gente tentou achar uma maneira de mudar esse formato para a gente conseguir adaptar o Caderno 2, continuar fazendo um programa cultural e continuar produzindo jornalismo, mas em um formato que, enfim, deixasse a gente seguro durante a pandemia, que era inviável o programa que a gente tinha antes durante a pandemia. Então, a gente não sabia muito o que fazer, foi uma coisa muito de teste, que aconteceu justamente na cobertura do Festival de Cinema de Gramado, que é uma coisa que era característica do Caderno 2, o Caderno 2 sempre ia cobrir o festival presencialmente em Gramado. Então, a gente fez essa cobertura totalmente online, em formato de podcast e também de texto. Então, participei do primeiro episódio, a gente nem sabia muito bem o que estava fazendo. Então, foi um roteiro que a gente construiu do zero e todo mundo colaborou com isso. E foi muito legal poder participar desse primeiro episódio. E depois, em 2022, eu pude ir para Gramado fazer a cobertura presencial do festival. Então, foi muito marcante poder ter essa jornada completa, de tentar adaptar o programa para continuar na pandemia, para o Caderno 2 não se perder durante esse momento, e depois poder viver presencialmente em Gramado, uma coisa que já era uma tradição. Então, é muito legal poder participar também nesse episódio 100, para contar toda essa trajetória e como foi muito especial para mim. Eu sou muito grata ao Caderno 2 por tudo. Eu sempre falo que o Caderno 2 foi o espaço da faculdade em que eu me encontrei. Foi onde eu fiz meus primeiros amigos na faculdade. Foi onde eu tive oportunidades que me ajudaram muito a crescer. Como profissional e também como pessoa, onde eu aprendi a me virar nos 30 para conseguir fazer uma matéria, quando eu ainda nem tinha aprendido nas cadeiras da faculdade. Mas o Caderno 2 foi essa escola que me ensinou a fazer muita coisa e também me abriu muitas portas. Porque foi o primeiro espaço onde eu tive a oportunidade de realmente vivenciar o jornalismo. E eu sou muito grata a isso. Eu não sei dizer o que seria da minha graduação sem o Caderno 2. Ele acabou sendo uma das partes mais, sem dúvidas, mais marcantes e mais completas da experiência mesmo do curso. Eu tive a sorte de conseguir pegar vários momentos do Caderno 2 e as diferentes mudanças que a gente conseguiu trazer e oportunidades que o projeto teve. Eu entrei ainda em 2019, quando ele ainda era um projeto de televisão. E aí me permitiu ter um contato direto com isso. E de exercitar mesmo o jornalismo para a TV, que é algo que a gente vê bem mais para frente no curso. Então, no primeiro semestre eu já pude sair para a rua, fazer matéria, então isso foi uma coisa muito marcante. Aí depois com a pandemia a gente conseguiu reviver o projeto e fazer essa transformação. Então, foi muito bom poder ter essas diferentes perspectivas. E aí dentro do próprio Caderno 2 eu tive experiências como repórter e depois com o editor, né, de podcast quando a gente instituiu essa nova vertente. E a gente sempre falava, sempre que alguém assume uma editoria a gente fica preocupado se vai ter continuidade. Então, é muito bom ver que o projeto está conseguindo se manter. Eu espero que ainda se mantenha por muito tempo. Com certeza eu tenho que dizer a experiência de ir até o Festival de Cinema de Cramado em 2022 foi muito lento que eu imaginava que ia ser. E foi legal justamente por a gente ter começado a voltar a cobrir o Festival no primeiro ano ainda durante a pandemia, de forma completamente online. Então, tipo, a gente retomou o Caderno 2. Eu ainda não era editor, mas já tinha um envolvimento maior. A gente retomou o Caderno 2 na pandemia com o Festival de Cinema de Cramado. Então, um podcast, os textos a partir daí. Então, poder ir com o pessoal que já estava mais antigo, que é a Maria, a Bárbara e a Mariel, que virou, era a equipe basicamente das editorias de produção, né? Então, poder ir até lá, fazer as matérias, acompanhar a dinâmica do festival foi algo que agregou muito para mim. Porque meio que foi uma coroa experiência do Caderno 2, né? Então, é uma oportunidade que a gente não tem, geralmente, na graduação de outras formas. Então, eu espero que ainda muitas outras pessoas consigam ter essa experiência também, né? Porque, com certeza, agrega muito. E, tipo, foi, sem dúvida nenhuma, o momento mais marcante, assim, da minha experiência dentro do Caderno 2. Fora a cabine de imprensa também, que a gente conseguiu trazendo. Mas, a experiência do Festival de Cinema, com certeza, vou levar para sempre, sim. Então, eu entrei no projeto para participar em 2019 barra 2. E foi bem, naquela época, ainda não tinha pandemia. Então, tipo, o meu primeiro semestre na faculdade foi presencial. E era um formato completamente diferente o Caderno 2. A gente tinha que produzir matérias para a televisão focadas em coisas relacionadas à cultura, né? Assuntos culturais. E o que estava acontecendo em relação ao teatro, exposições. E era algo muito diferente. Foi a minha primeira experiência com jornalismo. Minha primeira experiência com TV. E eu me lembro que eu ficava muito nervosa. Mas era algo que eu gostava, que era falar sobre cultura. Então, foi muito legal. E veio a pandemia, né? E com a pandemia, nós ficamos quase seis meses sem aula. E foi um período muito difícil para todo mundo. Mas era aquilo. As pessoas, elas viam os livros, a literatura, né? E as produções de séries, pelo streaming, os filmes, como uma forma de escape, né? Para aquela realidade que a gente estava vivendo. E quando nós voltamos, tínhamos um grupo, né? Do Caderno 2. E daí, resolveram reativar, sabe? O Caderno 2. Só que mudar completamente o formato para se adequar à questão que não tinha mais como ir fazer matéria, né? Não tinha nada cultural acontecendo lá fora. Porque estava tudo parado. Então, tá. Vamos mudar o formato. Então, começamos a fazer texto e podcast. Por quê, né? Podcast também é uma mesa redonda, né? Dá para falar diversos assuntos. E daí, começamos, então, a fazer críticas. Tanto no podcast quanto nos textos. Começamos a pensar sobre isso. Mas tudo começou com o Festival de Gramado, que foi o primeiro, em 2020, né? O primeiro Festival de Gramado em um formato online, completamente. E os filmes iam passar na TV aberta, no Canal Brasil, eu acho. E daí, todo mundo tá. Vamos fazer uma cobertura do Festival de Cinema de Gramado. A gente assiste todos os filmes, faz as críticas para todos os filmes, faz postagem. E daí, tá. Começamos a mudar o formato e deu certo. Foi uma loucura. Podia ter dado tudo errado. Mas deu muito certo. E começamos, então, a pensar, assim, Bah, dá para a gente continuar fazendo. É um projeto muito legal e que eu sempre aconselho todo mundo a se passar, sabe? Porque é um projeto aberto, todo mundo pode se inscrever. Todo mundo pode falar sobre uma coisa que é muito geral, sabe? E é sempre bom escrever sobre algo que a gente gosta, para começar a escrever, né? É bom treinar isso. E o Caderno 2 é um espaço para isso. Com certeza marcou a minha jornada na universidade. Assim, a minha história com o Caderno 2 foi que foi o primeiro lugar que me acolheu dentro da universidade quando eu entrei, em 2018. Eu veio do interior, então eu não conhecia ninguém. E logo que falaram da oportunidade de participar do Caderno 2, eu já quis, porque sempre me interessei muito por cultura. E fui me envolvendo a cada dia mais e cobriendo eventos. Na época ainda a gente fazia para a TV. Então, cobriendo eventos. Aí eu virei nepinha também, eu ia com vários repórteres. E aquilo ficou parte, assim, da minha vivência dentro da faculdade. Aí chegou um ponto que as pessoas mais velhas, e eu acho que isso é natural, né, desse processo. As pessoas mais velhas vão saindo, vão se envolvendo em estágio, trabalho. Que a gente é meio que obrigado, mas era uma coisa que eu queria. Que aí eu virei editora-chefe. Isso aconteceu um pouco antes da pandemia, no final de 2019, se eu não me engano. Então, eu fiquei editora-chefe. E sempre foi algo que eu gostava muito de fazer, por mais difícil que às vezes fosse. A gente passou por alguns períodos muito conturbados, de pouca gente participando, depois da pandemia. Quando a gente chegou, assim, quando tudo parou, a gente não sabia muito bem o que fazer com o Caderno 2, porque o Caderno 2 sempre tinha sido um programa para a TV. E aí, né, alguns meses dentro da pandemia, e aí as aulas voltaram de formato EAD, a gente começou a se reunir no Caderno 2, em chamadas, e a gente chegou a um consenso de que seria legal voltar a fazer alguma coisa, escrever alguma coisa. Então, a gente tinha o Medium para a gente, né, fazer mesmo o espaço do Caderno 2 com textos, resenhas, uma coisa bem livre, e aí chegou no ponto dos podcasts, né. E aí, tinha aí um pessoal que já participava antes, o Lucas Vieira, e a Mariel, a Maria Eduarda Welter, esse pessoal que já participava antes, a Bárbara. A Bárbara, na verdade, entrou bem no fim do presencial, né. Acho que talvez ela nem tenha participado do presencial, mas, enfim, a gente se envolveu nisso, e eu lembro de roteirizar o primeiro episódio do Caderno 2 podcast, que foi a cobertura do Festival de Cinema de Gramado. Eu roteirizei, eu editei esse episódio, eu falei com um amigo para fazer a trilha sonora. Então, eu acho que uma coisa que me marcou, no geral, assim, nesse tempo todo, foi isso de passar para um outro formato, e de fazer isso junto com as pessoas. E isso foi muito, muito, muito bom, assim. Foi um aprendizado para a vida toda, na verdade. Eu sinto muita falta. E agora me formando é algo que eu olho para trás e fico muito orgulhosa de tudo que a gente fez enquanto a gente estava no Caderno 2, enquanto eu e enquanto as pessoas que participavam quando eu estava lá também faziam, né. Bom, o Caderno 2 significou para mim muita experimentação. Foi o ambiente que eu entrei logo no início da faculdade, no segundo, terceiro semestre. Então, naquela fase que a gente está, tipo, muito curioso, mas é o mesmo tímido, inseguro de fazer as coisas. Então, era bem gostoso ver ali um ambiente com pessoas que tanto estavam na mesma situação que eu, que tinham entrado na faculdade no mesmo momento que eu, mas também algumas pessoas que estavam ali um pouco mais de tempo, que passavam essa segurança. Ao mesmo tempo que eu também consegui me reconhecer, porque eu sabia que não é como se fossem, sei lá, pessoas no final do curso, né. Então, foi muito bacana de poder ter essa dinâmica, de se organizar para fazer as pautas, de buscar as credenciais e, enfim, se dividir entre a galera para conseguir realizar as coisas. E, inclusive, é algo que, na minha experiência pessoal, eu me arrependo um pouco, porque eu era muito tímida. E se eu fosse um pouco menos, eu ia conseguir aproveitar mais. Ia conseguir me deixar ir em alguma pauta, em algum show, em algum evento, porque, às vezes, eu ficava com vergonha de ficar ali na frente das câmeras. Ou, até mesmo, eu ficava com receio de ficar por trás das câmeras e fazer alguma gravação errada. Mas, enfim, não tem isso, sabe. É um ambiente bem colaborativo mesmo. E, afinal, é para isso que a gente é aluno. Então, realmente, significou... Significou isso mesmo, viver na pele algo que, na verdade, era o meu sonho, né? Então, muito massa. Já sobre o meu momento kaderner favorito, assim... Bom, eu vou ter que dizer um que foi bem específico, que aconteceu num dia em si, e outro que era recorrente, né? Esse do dia específico foi quando eu fui fazer a cobertura de uma banda que eu gosto muito, que é o Vanguard. E foi muito legal mesmo poder ver a banda, poder conversar com pessoas que eram tão fãs da banda quanto eu. A minha dupla, que estava fazendo a cinegrafia, também era muito querida. E, no final de tudo, a gente conseguiu fazer uma entrevista com eles. Meio que foi na tenteada, assim. E o pessoal foi muito legal, assim. A gente ficou trocando ideia. Inclusive, a gente até se adicionou depois, eu e eles, e a minha colega cinegrafista, todo mundo da banda se adicionou ali no Instagram. E isso foi muito legal. Então, essa foi uma baita experiência pra mim, até porque, de novo, por eu ser uma pessoa tímida, eu estava com vergonha de tentar lá fazer isso, tentar falar com eles, mas, enfim, eu fui. E foi muito bom. E esse segundo momento que eu falei ali no início, de algo cotidiano, era realmente chegar ali no ambiente do NEP e trocar ideia com as pessoas. E a gente tinha um caderninho muito engraçado, que a gente anotava frases célebres. Então, talvez esse caderno exista até hoje, mas a gente anotava ali coisas muito engraçadas que a gente falava. Anotava ali, ia sempre colocando coisas extras, então tu poderia ver as coisas que falaram no passado. e isso é um registro de que, enfim, é um ambiente muito leve e muito gostoso de estar. Então, o caderno 2, ele foi um espaço muito importante para mim, principalmente no início da minha graduação. Logo quando eu entrei na URGS, eu tive a oportunidade de conhecer o caderno 2 e poder me formar, assim, tanto na parte de qualificação, porque foi um espaço em que eu aprendi muito a mexer de forma técnica com as câmeras. Consegui também aprender a fazer as saídas de campo com o pessoal do jornalismo. Então, a gente tinha um trabalho, uma equipe muito interessante, que foi a partir do caderno 2 que o pessoal ali da Fabico conseguia aprender na prática, né, como é que era produzir um programa, né, construir, gravar, fazer as saídas de campo, editar. Então, foi um espaço que me fez também gostar mais ainda do audiovisual, que era uma parte que eu gostava bastante já desde antes de entrar e que o caderno 2 conseguiu, de certa forma, aperfeiçoar, assim, em todos os estudantes que estavam fazendo parte do programa. E, ao mesmo tempo, um dos momentos que eu me lembro, assim, que o caderno 2 foi responsável, que eu acho que sem o caderno 2 eu não teria feito, foi fazer a cobertura do Festival de Cinema de Gramado, né, em 2018. E foi muito legal, porque o caderno 2 entrou como imprensa e a gente achava aquilo tão legal por ser estudantes, né, e a gente entrar com um crachazinho de imprensa, fazer a cobertura, com o equipamento, com câmeras. Lembro que estava bem frio naquele dia, assim, que a gente foi fazer a cobertura. Era uma semana, na verdade, a gente foi se revezando e conseguiu fazer a cobertura inteira do festival, editar e conseguir fazer sair, tanto no programa, que saía na TV, né, quanto também no canal do YouTube. Então, foi um espaço que eu conheci também outros artistas, conheci o festival, que era um sonho meu já de participar e que eu acho que, se não fosse pelo caderno 2, eu nunca teria ido visitar esse festival, né. Então, foi um momento memorável, entre outros também, né, porque o caderno 2, ele consegue, nos permite, né, enquanto estudantes, acessar diversos eventos culturais de forma gratuita, porque a gente entra como imprensa, na maioria das vezes, né, e consegue acessar esses espaços, consegue ter contato com a arte local da cidade e do estado, e ao mesmo tempo a gente consegue produzir um conteúdo bacana, interessante para as pessoas e se forma, né. Então, eu acho que é maravilhoso poder participar, eu acho que todo estudante que consegue ingressar na URGS, nos cursos de comunicação, e, de certa forma, consegue participar do caderno 2, faz com que essas pessoas tenham a oportunidade de experimentar algo já no início do curso, que proporciona uma experiência maravilhosa, tanto no sentido de extensão, porque também é um projeto de extensão, mas também para o currículo, para a qualificação, então é importantíssimo, eu acho que, para mim, valeu super a pena participar e conhecer o pessoal que trabalha no caderno 2. o caderno 2. Então, eu acho que o caderno 2, ele significou para mim um momento, assim, de integração e de experimentação na faculdade. Eu entrei logo, assim, nos primeiros semestres, eu já comecei a fazer parte do caderno 2 e foi uma coisa, uma indicação dos meus veteranos da época e foi, sem dúvida, uma das melhores experiências da faculdade, porque eu pude entender um pouco mais aonde eu estava me colocando, me enfiando, né, dentro da faculdade, porque é muito legal tu poder fazer a produção dos eventos, ver como é que funciona esse contato com as assessorias, depois, como que funciona ir num show, ir num evento cultural, fazer a cobertura dele, ser repórter, ser câmera, depois toda a parte de edição foi onde eu aprendi a editar, que é hoje uma coisa que eu trabalho, sabe, no meu dia a dia, então o caderno 2, ele foi essa porta de entrada, assim, de experiências, coisas práticas, coisas que eu só ia ter lá pelo terceiro, quarto semestre, eu já estava tendo desde o primeiro e, sem dúvida, foi um momento, uma oportunidade muito legal de conhecer Porto Alegre, porque eu sou da região metropolitana e, óbvio, eu conhecia, mas conheci esse outro lado que é mais cultural, de teatros, de festivais mesmo que Porto Alegre tem, de shows, de peças de teatro, de dança, sei lá, de todas as, enfim, todas essas potências, tinha um sarauzinho da biboquinha de Porto Alegre, a gente ia cobrir, a gente fazia muito a cobertura de eventos culturais, então foi muito legal, eu pude ter experiências que eu não teria de outra forma se não fosse pelo caderno 2, eu fui em shows muito legais, muito incríveis, muito legal de poder fazer aquela cobertura, assim, claro, não falando com os artistas, mas fazendo aquela prévia do show com o pessoal que estava lá, poder testar, né, as passagens, começar a pegar o microfone, olhar para uma câmera, coisas que eu nunca tinha feito e eu acho que o caderno 2 permitiu toda essa experimentação, todo esse início de faculdade ali que a gente está tão cru e estão querendo fazer tanta coisa e através do caderno 2 eu pude fazer um pouco de tudo isso, assim. Eu acho, assim, que um dos dias mais legais, não um dos dias mais legais, mas assim, talvez mais inusitados como caderno, caderno, adorei, foi um dia que eu era bolsista do NEP e eu fui fazer, trabalhar, né, fazer a monitoria da tarde e aí um amigo meu disse, ah, está tendo fila do John Mayer, a gente podia cobrir a fila e aí a gente pediu autorização para o Mauro e aí ele deixou a gente fazer a fila e foi, assim, a gente não tinha nada e criamos alguma coisa, isso foi muito legal porque foi, assim, meio freestyle mesmo, meio na cara e na coragem e de fazer fila, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, nunca nem tinha pensado sobre e aí a gente foi falar com as pessoas que estavam na fila, na expectativa ali, que estavam desde de manhã já, esperando para ir no show que ia ser de noite, obviamente a gente nunca ia conseguir uma credencial para o show do John Mayer, mas a gente, sabendo disso, a gente criou uma outra alternativa para ir e foi muito legal, a gente conversou com muita gente, a gente ouviu muitas histórias inusitadas, gente que não queria aparecer porque estava meter o migué no trabalho, gente que conhecia pessoas da Fabico e que, sabe, ah, sei lá, assim, foi muito legal, foram pessoas fãs, tinha uma pessoa que era uma doida, que ela estava, ela foi em todos os shows daquela turnê e pelo Brasil, tipo assim, ela já estava no quarto, quinto show dela e lá estava ela sentada, porque ela queria grade, então, acho que, assim, para quem gosta do rolê cultural, falar com os fãs é uma das coisas mais legais, porque tinha gente daquela energia, assim, do show e foi bem inusitado porque eu achava que a gente só ia, sei lá, eu só ia fazer alguma coisa da monitoria e terminei eu na frente do Beira Rio fazendo a fila do John Mayer, isso está em algum lugar do YouTube por aí, para quem quiser procurar. sobre o que o caderno 2 significou para mim, eu acho que o caderno 2 foi muito importante para eu me descobrir como jornalista, eu acho que, jornalista cultural, né, eu acho que foi uma grande influência, assim, no que eu viria a fazer depois de formada e também até nos últimos anos de faculdade, eu trabalho com jornalismo cultural hoje e é a minha paixão, assim, eu descobri isso no caderno 2, descobri várias outras coisas também, coisas que, o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer, aspectos que eu era boa e que eu podia melhorar e acho muito interessante que a gente consegue, nesse espaço que a gente tem na universidade, gratuito, a gente consegue ir muito além, a gente consegue fazer muita coisa, a gente consegue aprender muito, a gente consegue ir com os nossos próprios, com as nossas próprias pernas, né, a gente não fica dependendo de professor, a gente só quer fazer o negócio e a gente vai lá e faz e o caderno 2 pra mim foi, assim, incrível nesse, nesse, no primeiro momento, assim, da faculdade e foi muito difícil sair também, acho que a gente aprende tanto e quando a gente faz o que a gente gosta, que no caso, ir cobrir peças de teatro, ir em shows, entrevistar pessoas que só na faculdade eu não conseguiria entrevistar, foi muito importante, assim, foi um aprendizado, assim, bizarro, assim, eu acho que foi uma escola, só tenho a agradecer esse projeto que tem uma vida muito longa ainda, né, porque é um projeto muito legal que tem a chance de ajudar muitos alunos e a se descobrirem também na área que as pessoas querem fazer, no meu caso, foi o jornalismo cultural, eu realmente amo e essa paixão começou com certeza no Caderno 2 e ela vai prosseguir fora da faculdade e isso eu devo muito ao projeto e eu acho que o Caderno 2 é uma coisa que é muito simples, assim, eu lembro das dificuldades, dos perrengues, dos Ubers que a gente pagava caro para ir e voltar com equipamento e eu era nepinha também e daí eu tinha que trabalhar no dia seguinte, aula e era muito perrengue, mas o aprendizado que eu tive dentro desse espaço foi muito grande, assim, então sou muito grata por ter participado desse projeto, por ter ficado ali, acho que dois anos direto, no Caderno 2 e, enfim, desejo muita sorte para vocês que estão agora e também para os próximos que virão e se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas que estão chegando na faculdade, é participem, porque é um momento que vocês não vão ter em nenhum outro lugar, que vocês vão poder errar, vocês vão poder acertar, vocês vão poder fazer tudo que vocês não poderiam fazer se estivessem em um local de trabalho real, sabe, de fato, então é isso. O momento que eu mais me lembro assim que marcou a minha trajetória no Caderno 2 foi, inclusive, nos últimos saídas que eu fiz, eu fui cobrir o Bloco Emo, que estava rolando em uma casa noturna em Porto Alegre e a gente queria, eu e o meu colega, a gente queria muito ir cobrir o Bloco Emo porque teria o Lucas Silveira, Lucas Silveira da Fresno, que é ex-fabricano, inclusive, e a gente pensou, nossa, a gente tem muito que ir e tal, e a gente conseguiu o contato da assessoria de uma banda que ia abrir para o Lucas Silveira, que ele ia fazer um set de DJ lá, e daí a gente pegou e falou com essa banda, com o assessor dessa banda, e daí eles falaram, não, vem cobrir o show e tal, a gente vai abrir, vai ter duas bandas mais que vão fazer essa abertura, e daí vocês podem entrevistar o Lucas. e a gente falou, bah, então, vamos, né, porque a banda era meio pequena, não era muito legal, assim, e não vou citar nomes, mas não era uma banda grande e não era uma banda que, sabe, muito interessante. E daí a gente pegou e falou, não, vamos entrevistar o Lucas, a gente vai cobrir esse show, essa festa, era tipo uma festa, era o Bloco Emo. E daí a gente foi numa casa noturna, com um open bar, e eu lembro que foi um perrengasto, assim, porque era uma festa, e a gente tava lá, tava eu e o meu amigo, e a gente tava cheio de equipamento, e tentando gravar e arrumando um lugar legal, porque só tinha o palco, então não tinha como a gente colocar o tripé de um jeito que não atrapalhasse a circulação. Então, assim, foi um caos, e daí depois que a banda tocou, o Lucas ainda nem tinha chegado, e a gente falou, ah, tá, e quando é que a gente consegue entrevistar o Lucas? A gente, antes do show, depois, geralmente é antes, né, mas eles não, eles não estavam lá, eles não estavam falando pra gente. Aí eles começaram a nos enrolar, assim, tipo, ah, não sei, não sei se ele vai conseguir falar com vocês, não é comigo, que não sei o quê, e daí a gente, porra, mas, né, eles falaram que a gente podia entrevistar o Lucas, a gente veio em razão do Lucas, entendeu? Aí, no fim, eles não ajudaram a gente, e aí eles falaram, ah, vocês podem ficar lá e tentar diretamente com ele. aí a gente ficou nessa festa open bar até o momento do Lucas, isso já era passada uma da manhã, e a gente nessa festa open bar sem beber nada, né, porque a gente pensou, ah, se a gente conseguir entrevistar o Lucas, um tem que segurar a câmera, o outro tem que entrevistar, que no caso era eu, então não dava pra fazer nada. E daí a gente já tava, assim, exaustos daquele lance lá, e aí o Lucas chegou, e daí a gente conseguiu fazer, ele fez o set, né, ele fez as, lá, tocou as músicas, e a gente conseguiu gravar, foi bem legal, a gente chegou bem perto dele, só que a gente precisava de uma entrevista boa, né, e daí a gente pegou, e ficou esperando junto com as fãs que iam tirar a foto e abraçar ele no camarim. Aí a gente foi, aí ele olhou pra gente com aqueles, chegou a nossa vez, né, aí ele olhou pra gente com aqueles equipamentos gigantes, com caras de acabado, de quem teve aula o dia todo e trabalhou, e tava ali uma da manhã naquela festa minúscula, num bloco emo, e eu falei que a gente queria entrevistar ele, né, que a gente era fabricano, que era o Caderno 2, e que seria muito legal se ele pudesse conversar com a gente, aí ele falou, olhou pra nós de cima a baixo e falou só porque vocês são da Fabico. E daí, aquele momento ali, a gente conversou com ele, ele foi muito legal, o cara é muito gente boa, e foi um dos momentos que eu falei, cara, é realmente isso, entendeu, tipo, eu tô entrevistando uma pessoa que eu gosto muito, que foi, assim, muito interessante, assim, pra minha vida. Então, assim, teve vários momentos engraçados, inclusive, nessa, nessa mesmo, nesse mesmo bloco emo. tinha um cantor, eu poderia dizer, que eu não vou citar nomes também, mas que eu cheguei a entrevistar ele, e a gente não conseguiu usar a filmagem, porque, digamos que o No Camarim tinha muita fumaça, e a pessoa não falou nada com nada. E era um cantor, assim, que já foi famoso no Brasil, e nessa mesma cena, e hoje não é mais, claramente, né? E ele até não queria dar entrevista pra gente, estrelou, falou, ai, eu falei, falando pro assessor, eu falei que eu não queria dar entrevista e tal. No fim, a minha decisão como repórter foi tirar a entrevista dele, porque realmente ficou muito ruim, ele não falou nada com nada. E o Lucas Silveira foi, inclusive, foi incrível, né? Inclusive, é a parte principal dessa, dessa matéria que a gente fez pro Caderno 2, pro YouTube. Então, assim, esse foi o meu momento mais marcante, assim, do Caderno 2. Oi, meu nome é Natália Laurindo, eu participei do Caderno 2 em 2016 e 2017. E foi muito importante, na minha trajetória profissional, porque foi onde tudo começou, as primeiras experiências na área da comunicação, principalmente no que diz respeito a acreditar, né, no trabalho, no potencial da gente, deu mais confiança, assim, pra seguir na área. E o momento mais marcante foi quando a gente foi pro Festival de Cinema de Gramado. Acredito que todo mundo que passa pelo Caderno 2 e que pode ter essa oportunidade, é bem marcado, assim, pela experiência, porque é muito legal tu ver de pertinho as pessoas que tu acompanha na TV e tem a oportunidade de entrevistar elas. Eu fui como câmera, então, a gente entrevistou pessoas como Sônia Braga, Carolina Dickmann, Cléber Mendonça, pessoas que eu já admirava muito. E, como eu era pequena, eu tinha que apoiar a câmera na minha cabeça, assim, pra conseguir aguentar toda a entrevista, né? E eu não fazia academia e nem tinha força no braço. Então, era bem engraçado quando acabava a entrevista, sempre a pessoa que eu tava entrevistando ficava, tipo, nossa, como que tu conseguiu? Não sei o que. Então, era bem legal, assim. E um dia faltou repórter também nos dias que a gente foi cobrir. E eu tive que ser um pouco jornalista também, então eu saí da câmera e fui pra frente da câmera. E foi uma experiência bem legal, assim. Tu acaba aprendendo muito com essas adversidades e com os desafios, né? E eu acho que foi muito bacana cobrir esse evento. Acho que me marcou muito. Mas também, assim, cada pauta que tu ia era muito importante. Eu nunca vou me esquecer que a minha primeira pauta foi o show de encerramento da Scratch. Eu gostava muito. E aí, foi bem especial, assim, porque eu não... Talvez eu não teria a oportunidade de ver eles. E eu fui, né? E a gente foi como câmera. Então, nossa, era muito, muito legal essa experiência com o Caderno 2. E até hoje eu lembro e falo e conto as histórias dos perrengues chiques que a gente tinha. E foi muito especial. Caderno 2 significou pra mim uma oportunidade de aprendizado, de poder ter contato com o telejornalismo e o telejornalismo cultural também, o jornalismo de cultura. Ao mesmo tempo em que eu recém aprendia teorias e falava sobre as discussões teóricas e de autores da comunicação. Então, foi uma primeira porta pra eu realmente ter experiências do jornalismo na prática. E, além de tudo, eu me divertia muito também. Então, eu fiz muitas amizades, eu exerci todas as funções possíveis dentro do Caderno 2, tanto como apresentadora, como repórter, como produtora, como editora. Então, a gente tocava reunião de pauta, a gente editava, a gente ia atrás de logística, a gente fazia tudo. E ainda falava com fontes, marcava. Depois, a gente tinha um quadro também que mudou de nome algumas vezes, mas que era um quadro em que iam bandas daqui, da cena, assim, pra fazer entrevista. Então, a gente também tentava ter contato com pessoas mais próximas e que estavam começando sua carreira, assim como a gente. E fiz muitas amizades. Então, foi muito bacana mesmo. Acho que todo mundo que pode e começa na faculdade ter essa oportunidade de participar do Caderno 2, nem que seja um pouquinho, nem que seja de ah, eu consigo fazer tal coisa, sabe? Uma coisa mínima já vale muito, porque tu aprende muito com as pessoas que também estão aprendendo e tu tem a oportunidade de ir te testando também, sabe? como qualquer função que seja, além de poder ir em shows, poder ter contato com artistas, né? Eu entrevistei alguns artistas que eu gostava muito, eu pude cobrir o Festival de Cinema de Gramado, então, são várias oportunidades e é realmente uma experiência que vale muito a pena. e aí e aí E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais, estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição deste podcast foi feita por mim, Pedro Luca, e foi roteirizado pela Daniela Lacerda. A trilha sonora original é do Arthur Lasti e do Adriano Quadros. Muito obrigado pela audiência de vocês, espero que tenham gostado e até semana que vem! Música... Música... Legenda por Sônia Ruberti